É Tata Lopes, o vaqueiro, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Chapéu de paia, raibanda é cara No horizonte aquela soja que não acaba Dodgy-Han, dois e quinhentos estacionada Nosso frizz é a caçamba cheia de gelo e gelada A cara do Melori no cordão de ouro Pendurado no pescoço que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de progueira, a boiadeira Entre casada, entre solteira Agora a porra ficou séria Elas gritam, paredão, perra Nós grudamos, nós beijamos Ela batendo a rapa na terra Agora a porra ficou séria Elas gritam, paredão, perra Nós grudamos, nós beijamos Ela batendo a rapa na terra Agora a porra ficou séria Elas gritam, paredão, perra Nós grudamos, nós beijamos Ela batendo a rapa na terra Agora a porra ficou séria Elas grita, paredão, perra, nóis gruda, nóis pelha Ela batendo a rapa na terra, agora a porra ficou séria Respeita menino, a porra ficou séria viu Ô Bruno Toquinho, bota o grave do paredão pra bater viu macho velho Chama Chapéu de paia, ai banda cara No horizonte aquela soja que não acaba Dó de girra, dois e quinhentos estacionada Nosso frizz é a caçamba cheia de gelo e gelada A cara é de um melório no cordão de ouro Pendurado no pescoço que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de brogueira, a bonhadeira Entre casada, entre solteira Agora a porra ficou séria Elas grita, paredão, perra, nóis gruda, nóis beija Ela batendo a rapa na terra, agora a porra ficou séria Elas grita, paredão, perra, nóis gruda, nóis beija Ela batendo a rapa na terra, agora a porra ficou séria Receba essa pancada de swing nos peitos, meu patrão Chama!